Autoridades de cidades dos Estados Unidos reforçam a segurança em meio a possibilidade de Donald Trump ser preso nesta semana. Explosão em fábrica clandestina de fogos de artifício deixa sete vítimas fatais no México. Ferrari é hackeada e tem dados de clientes vazados. Três homens são condenados pela execução de ex-tentação e devem receber sentenças de prisão perpétua. Tribo de acionistas anuncia aporte de 10 bilhões com parte de plano para salvar lojas americanas. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é o Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem mais um absurdo da semana e hoje eu estou aqui com o Digo Black por trás das câmeras que vai me dar a meta de likes para esse vídeo de hoje. E aí meu querido, como é que estamos? A meta de likes eu quero 16.120 likes. 16.120 likes e na quinta posição a gente vai falar sobre uma possível prisão do Donald Trump que pode acontecer inclusive no dia de hoje. No momento, Nova York, Washington, Atlanta e Los Angeles receberam reforço policial por conta desse medo que é uma notícia que foi dada inclusive na semana passada que a gente já trouxe aqui no canal, certo? Quem trouxe essa notícia por primeiro foi a BBC que aí alegou que um caso envolvendo o Donald Trump num falso testemunho, agora estava vindo a público e que hoje seria dada a ordem de prisão do Donald Trump. Por conta disso, por exemplo, em Nova York, todo mundo que participa ali do departamento de polícia foi convocado a trabalhar no dia de hoje. Inclusive ao redor do Tribunal Criminal de Manhattan foram colocados ali grades de proteção para impedir que um possível protesto invada o local. Inclusive esse tipo de proteção também foi colocado na Trump Tower, que é um prédio do Donald Trump que também vem recebendo alguns protestos ali na frente. Então basicamente no dia de hoje é esperado algum tipo de emissão de um mandado de prisão do Donald Trump ou então que isso aconteça no máximo até sexta-feira dessa semana, né? Na quarta posição a gente vai falar sobre uma explosão em uma fábrica clandestina de fogos de artifício lá no México que deixou 7 vítimas fatais e 15 pessoas feridas. Isso aconteceu em Totolapã, a 80 quilômetros da cidade do México, no estado de Morelos, né? Esse tipo de local é muito comum lá no México, inclusive eles utilizam bastante fogos de artifício em vários tipos de comemorações, é como se fosse algo comum até no final de semana. Aqui no Brasil a gente vê mais em um momento realmente especial, né? Lá é mais utilizado assim comumente. Por conta disso existem várias pessoas que acabam fazendo clandestinarmente em casa e o local que acabou pegando fogo ali fazia então essa fabricação clandestina e acabou resultando na morte de 7 pessoas. Vale lembrar que no México a gente tem um número bem elevado de acidentes do tipo. Na terceira posição a gente vai falar sobre a Ferrari que foi hackeada e que teve seus dados violados aí por alguém, inclusive eles descobriram isso depois de um e-mail enviado pra empresa. A empresa recebeu um e-mail pedindo um resgate pra que fosse enviado de volta os dados vazados por esse hacker. Entre os dados a gente saiu até agora que tem nomes, endereços, e-mails e números de telefone de clientes. E por que tanta preocupação com esse tipo de dado, né? Porque as pessoas que compram uma Ferrari obviamente são pessoas que têm um poder financeiro grande e que temem ali ter os seus dados vazados facilmente, como por exemplo um número de telefone. Por conta disso foi muito questionado se a Ferrari deveria ou não fazer o pagamento do resgate, que é como se fosse um sequestro, né? Vamos devolver os dados e em troca vocês pagam a gente. Mas a empresa já se posicionou oficialmente fazendo um que não vai fazer o resgate, que seria uma forma de financiamento do crime cibernético, né? Que vai inclusive trabalhar em cooperação com uma empresa particular que eles já contrataram e a polícia vai descobrir quem fez esse ataque contra a empresa. Além dos dados que a gente falou que já foram vazados, ainda existe uma suspeita de que dados bancários também tenham sido obtidos nesse ataque hacker, né? Então esse seria o principal medo da Ferrari. Por quê? Porque ela aumenta a aposta contra os hackers, certo? E se eles estiverem ali realmente, como se fosse no truco, seria o gato na mão, né? Se eles tiverem os dados bancários que é o que pode mais prejudicar os clientes da Ferrari, eles vão vazar isso e aí sim a Ferrari vai sair com uma péssima reputação desse caso, né? Na segunda posição a gente vai falar das condenações recebidas pelos envolvidos no caso ali do X-Tentação. Pra quem não sabe, né? O caso demorou um pouco pra ter ali uma resolução final. Mas agora três homens foram condenados pela execução do X, que foi baleado e vitimado em um assalto que aconteceu na Flórida lá em 2018, né? Já fazem cinco anos. Os homens são Dedke Williams, Michael Boatwright e Trayon Newsome. Os promotores do caso não pediram a pena de morte pra nenhum deles, mas todos agora vão enfrentar uma sentença de prisão perpétua obrigatória. Ou seja, só falta anunciar essa prisão perpétua, mas obrigatoriamente eles vão receber por conta do envolvimento e do tipo de execução que foi, né? Vai lembrar que no crime a gente ainda teve uma quarta pessoa, né? O Boatwright e o Newsome foram os dois armados que roubaram os 50 mil dólares do X, né? E o Williams seria o cara que fez a fuga, que tava dirigindo o carro e que permitiu que eles fugissem do local. Junto deles ainda tinha uma quarta pessoa, que era o Robert Allen, que também ia participar do assalto. Mas no momento que eles entram na loja, então, o Robert Allen, que ia participar do assalto, ele percebe que tem câmeras por lá e ele desiste de participar. Inclusive, ele topou no ano passado participar de um acordo judicial, entregando alguns dados ali dos comparsas, né? Pra não receber essa mesma pena. Por isso que ele não deve receber, então, prisão perpétua e seu único que vai receber uma pena um pouco mais branda, por conta da cooperação dele. Vale lembrar que, inclusive, esse depoimento desse quarto e último envolvido, né? É muito importante pra tirar, por exemplo, Drake, Migos e outras pessoas que eram apontadas como suspeitos ou até possíveis envolvidos no caso. É, isso é verdade. E, pelo que tudo indica, no final das contas, a morte do X foi mais um acidente, mais um azar mesmo, né? Dele ter encontrado pessoas que queriam fazer o assalto e que, no momento ali, num total despreparo de estarem armados, né? Acabaram atirando contra ele e tirando a vida deles sem nenhum tipo de chance de sobrevivência. Na primeira posição, a gente vai falar sobre a possível salvação das americanas, que foi apresentada na segunda-feira lá no Rio de Janeiro. E esse processo todo começou lá no dia 19 de janeiro, que foi quando saiu a notícia, a bomba, né? Que tinha uma dívida de 43 bilhões de reais e que tinham 16 mil credores, ou seja, deviam pra mais de 16 mil pessoas. Agora, pra poder recuperar a empresa, de início, eles querem fazer um aporte de 10 bilhões de reais, que já pagam uma parte desses 43 bilhões. E vão utilizar de outros métodos também pra conseguir diminuir um pouco desse valor. Como, por exemplo, vender alguns bens que hoje pertencem à empresa que é da Lojas Americanas. Dentro disso, a gente tem desde bens mesmo, como um avião que vai ser vendido, que custa mais ou menos 40 milhões de reais, até algumas outras empresas que pertencem hoje à Lojas Americanas. Como, por exemplo, o Hortifruti Natural da Terra, ou o Grupo Único, que tem dentro desse Grupo Único as Lojas Imaginário, que tem por boa parte do país também, assim como Lojas Americanas, que deve ser vendida agora. Eu não sabia, mano. Você vê, é um grupo dentro de outro grupo, né? Que é dono de outro grupo e aí já vai comprando outro. A Lojas Americanas é do único que é dono do Imaginário. O único vai ser vendido junto com a Imaginário. Então, depois de todas as vendas, eles esperam arrecadar aí 2 bilhões de reais, né? E poder reduzir um pouco mais a dívida. Vale lembrar que o aporte de 10 bilhões de reais vai ser feito ali pelos três principais acionistas e que são referências também no mercado, que muita gente, inclusive, criticou por que eles não fizeram isso antes, né? Salvar a empresa, em vez de deixá-la falir, porque tinha muita gente dependendo dessa empresa e com dinheiro em ações da empresa, né? Até porque eles são bilionários e muito bilionários. O Jorge Paulo Lema, que está por trás do Burger King, que está por trás da própria Ambev e de várias empresas enormes, junto do Marcel Hermanteles e do Carlos Alberto Sicupira, fizeram esse aporte de 10 bilhões, que agora vai poder ser contestado pelos credores que são trabalhistas, ou seja, quem trabalhou para a Lojas Americanas e tem que receber, microempreendedores, microempresas que têm alguma dívida ali em aberto com a Lojas Americanas e pequenos empresários de forma geral. Então, em até 30 dias depois que o aporte for feito, essas pessoas vão poder recuperar esse dinheiro e poder pegar uma parte da dívida hoje em aberto da Lojas Americanas. Para os outros credores que não quiserem fazer acordo e que quiserem receber, por exemplo, o valor integral do que tem para receber, mais os juros integralmente, mais tudo isso, os acordos que hoje estão sendo oferecidos podem ir até março de 2043. Ou seja, se você quiser receber tudo, beleza, mas a gente vai pagar em 20 anos. Se você quiser receber por agora e não for um valor muito alto, a gente vai pagar. Mas se for um valor muito alto também a gente vai ter que negociar, e se não tiver negociação, só daqui 20 anos. Mesmo colocando 10 bilhões, mesmo vendendo as empresas, mesmo fazendo tudo isso, ainda vai ter gente que só vai receber daqui 20 anos e vai ter gente que não vai receber. Traduzindo é isso aí. Então, olha o tamanho do rombo que foi feito na Lojas Americanas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui para a gente um tema que você quer ver aqui no Planeta Novo. Valeu, é nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho